E aí meus amores, olha só quem já acordou hoje na função de manhãzinha, caí da cama hoje gente, e o que será que tá por vir ó, moça nas costas, eu sei que eu tenho uma coisa pra conversar com vocês, agora essa conversa a gente só vai ter mais tarde viu, tô aqui, e quem tá por aqui também, vocês não perdem, tô dando um spoilerzinho, mas garanto que vocês vão amar gente, tá, quem eu vim acordar aqui ó, será um vídeo resenha, será um vídeo resenha que tá por vir, será um sonho realizado, eu não digo é nada, eu vou deixar aí, então, pra quem quiser saber mais tarde, vou tá revelando com você, eu sei que é eu e o Babau junto, e aí, algum de vocês adivinham o que seja? E do nada, uma troca de roupa, o que será que vem com essa bicicleta hein Babau? O que será meus amores, aguarde viu, aguarde. Eu não digo é nada, vou deixar aí o suspense pra vocês, ó, do nada um barro, uma areia, essa bicicleta, será que tem a ver com irmãos, uma bicicleta pra os dois, pra os três, eu não digo é nada, eu tô falando demais, tchau, tchau, tchau. Assim ó, gravando, e onde tem mangueira, minha manguinha verde com sal e tempero tá garantida viu, você gosta assim, verde? Gosto de mangueira, sal e tempero, lembra de mais... Tem madura ali pô. Não, quero dar na manga madura. Por que eu não gosto de manga madura? Você gosta de madura ou gosta de mole? Não, você que gosta, você gosta de manga dura ou manga mole? Babau, você gosta de qual Babau? O que? Manga dura ou manga mole? Não, não sei se não, não. Eu? Tô foda. Eu, pra saber, com a infância que não lembra a manguinha que o sal e tempero, depois eu vou deixar você gelar na boca aqui também. E meus amores, vídeo concluído, e que vídeo hein Ravinho? Galera, eu acho que foi um dos vídeos que eu mais emocionei em gravar, até hoje. Não, o que eu mais emocionei gravar foi o da sua avó, com o Lucas, que foi um negócio que sempre eu gravava com o Lucas, com a sua avó, ela sabe disso. E ela me emocionava muito, e não teve que acontecer aquele negócio, tal, tal. Me emocionei, achei que eu chorei. Mas hoje... Acho que eu tô me arrepiando. Eu não chorei pra vocês não perceberem, que eu tava gravando, vocês tem que tá alegre, não pra baixo. E o vídeo sairá hoje, às meio-dia. E meus amores, aproveitando que eu vou lançar o vídeo, eu vou deixar o Instagram do Ravinho, o cara que é dentro do vídeo da galera, meio Babau, Velhinha, Lucas, a turma inteira. E Ravinho tá faltando um pouquinho pra bater os seus 200 mil. Então, ó, segue aí, que é o Instagram topado. Muita resenha que nem a gente, vocês vão amar. Ai, meu Deus do céu, gente. Acabei de ver um vídeo, ó. Tô arrepiado até agora. Enchi os olhos de lágrimas, gente. E tenham calma também, que vocês... Sei que vocês estão curiosos, né? Muita... Muita suspensa aí, ó. Mas, ó, meu Deus, eu conto com vocês, tá? Ó, pai, só gratidão, ó, pai, só gratidão. E aí, ó, meu Deus, eu conto com vocês. Ó, mãe, só gratidão.